E no norte de Minas, um menino de 5 anos também morreu após cair de um trator na zona rural da cidade Coração de Jesus. Segundo a polícia militar, o pai de 56 anos pilotava o veículo quando o acidente aconteceu. Eles saíam da fazenda onde moram, no povoado de Oliveira do Norte. Olha, gente, um tio relatou à polícia que os dois passavam por uma estrada de terra, seguindo em direção a uma fazenda vizinha. Quando o menino viu algumas crianças à margem da estrada, o garotinho pulou do trator em movimento e caiu debaixo da roda traseira. O tio ainda socorreu o garoto até o hospital de Brasília de Minas, mas a criança já chegou sem vida. A polícia militar foi até o local e registrou a ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Você imagina o desespero e a tristeza desse pai. Criança que mora na roça, que brinca na roça, sabe fazer coisas que criança da cidade não sabe. Sobe em cima de árvore, pula a cerca, entra dentro de buraco, sai dentro de buraco, faz o que faz, não, não é que danada. Porque brinca muito. Quer dizer, já devia estar acostumado até a pular o trator, mas não tinha noção que o trator estava em movimento. Acabou pulando. Você imagina a tristeza desse pai, não conseguiu frear e o trator passou em cima dessa criança que morreu.